Sabe aquele copo de liquidificador que já não funciona mais? Vamos reciclar utilizando a Super Color Expression da Tecbond. Eu vou deixar a referência do produto aqui na descrição do vídeo. E faço jatos curtos em toda a peça. Apenas uma de mão, já fica excelente. E eu amei essa cor. É um laranja maravilhoso, tá? Mas você pode utilizar outras cores da linha Expression. Tem cores maravilhosas. E eu fiz um porta suculentas, um vasinho de suculentas com esse copo de liquidificador. Olha que lindo! Deixa aí o seu like, seu comentário e compartilhe com as amigas. E aí 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 E aí